Eu posso trocar quem quiser camisa maior, tá bom? Eu troco, agora não, certo? Pessoal, junto com os DVDs, junto com os certificados, tem DVD de aula, não é te orientando, mas naqueles quem é malato? Empurra a sombra, abaixa o espetáculo. Tem vídeo? Tem vídeo que eu nem tô falando nada, mas você sabe o que eu tô fazendo, tá bom? Quando é coquete americano, cola na ventosa, ventosa na amassada, encaixa a ferramenta e puxa. Vou por baixo, empurrar a sombra até sumir e se espetar abaixo. Valdemir, parabéns. Lucas, Lucas Terra. Luandau. Michael, parabéns. Leandro. Ícaro. Sou eu. Catarina. É Ida, né? Obrigado. Obrigadão, meu. Não filmei direito essa parte, mas... Clodo Aldo. A Catarina, ele fez curso de martelinha aqui, já é antigão aqui. Martelinha e polimento. Já com polimento, desculpa. Christian Luiz. Cristian Luiz. Aldo. Mário Dias. Valeu, Mário. Ivane. Tchau. Frederson Nogras Fernandes O Ruso Tandera Vanderlei Luiz O Ruso Tandera Vanderlei Luiz O Ruso Tandera 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 Dá pra frente, realiza e seleciona. Corte certo pra todos, tá bom? Corte certo, pessoal. Quem serve aqui, curta o meu trabalho. Valeu. Obrigado. Vou botar... Vou botar o trabalho ali pra tirar foto. Tirar umas fotos bonitas aí. Vamos ligar a nave? Vamos ligar a nave também. Pessoal, quem quiser tirar foto, eu vou tirar foto com o Jarequinha, tá bom? Vocês querem tirar foto da equipe? Vamos tirar uma fotinha aí. Vou pegar meu celular lá que alguém tira com a sua...